Alô, alô, que bom que você veio, alô, alô, eu gosto muito de você. E que música será que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje. Quem sobe desta parede assim? Você sabe? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha na parede vai subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Vamos subir e descer de novo? Aqui no xilofone Segura bem, segura a baqueta E vamos descer e subir O xilofone É muito divertido Caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo 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 só é peixe Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Bora palma, palma, palma Bora pé, pé, pé Bora roda, roda, roda Caranguejo, peixe Tchau, tchau, tchau Nossa aula terminou Tchau, tchau, tchau Brincar agora eu vou Tchau, tchau, tchau Bem legal eu ficarei Tchau, tchau, tchau Outro dia voltarei Tchau, viva a música!